Fala pessoal, hoje a gente vai falar de pares de tríades, o que são, como usar e porquê. Primeiramente, se você é novo aqui no canal, prazer, meu nome é Pedro, eu venho aqui toda semana te dar dicas sobre guitarra, sobre mentalidade de estudo, que honestamente eu acho que é quase mais importante do que o que você vai tocar, e muitas mais coisas, muitas coisas mais, que eu aprendi durante o meu tempo na Berklee, no MI, aqui em Nova York e em São Paulo, e em Belo Horizonte, onde eu trabalhei nos maiores estudos do Brasil. Então se isso é coisa que você acha que vai te interessar, já se inscreve aí e ative o sininho, porque é coisa muito boa e você não vai querer perder. Outra coisa, hoje também eu tô fazendo um vídeo sem roteiro, eu simplesmente tenho na minha cabeça o que eu quero falar e como eu quero falar. Então tô experimentando um formato diferente, se você gostar, já deixa aí seu comentário. Então vamos lá, pares de tríades, o que que são? Basicamente, pares de tríades são literalmente um par de tríades, ou seja, no total seis notas, assim que você vai ter um grupo de três e outro grupo de três, e você vai juntar esses dois grupos para geralmente conseguir destacar de uma forma um pouco mais interessante do que simplesmente como uma escala, você vai destacar o som de algum modo que você quer. Hoje eu também quero experimentar um novo método de estudo que eu desenvolvi, que eu pensei, não sei se eu vou falar que eu criei as coisas, porque tem muita gente criando muita coisa o tempo todo, mas eu pensei nisso esses dias e eu quero começar a usar isso para organizar o meu estudo, tem me ajudado muito e eu quero passar para vocês. É o método o que, por que e como, certo? Então, primeiramente, o que? A gente vai estudar pares de tríades, certo? Essa é a resposta da primeira pergunta, o que? Por que? Por que a gente vai usar pares de tríades? No meu caso, foi para ter um som um pouco mais moderno, conseguir ter um fraseado menos... Não sei se eu vou usar essa palavra certo, mas um fraseado menos linear, um fraseado menos... Isso para mim é linear, né? Segunda, 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 uma segunda, uma segunda, uma segunda... São várias segundas, né? Simplesmente uma escala. Eu quero evitar isso, então esse é um dos objetivos. Outro objetivo é conseguir destacar de uma forma um pouco mais interessante e menos óbvia alguma sonoridade, talvez um pouco mais exótica, que eu queira ter, certo? Então, esse é o meu porquê. E agora, o como, certo? Então, depois de saber o que, pares de tríades, você já sabe o que você vai estudar. Por quê? Isso é muito importante para você saber quando você atingir o seu objetivo. Se eu falar que eu quero estudar pares de tríades, mas não souber o porquê que eu estou estudando isso, não adianta. Você nunca vai saber quando você chegou lá e quando você pode passar para a próxima coisa. Ou, você nunca vai saber se o seu estudo não está rendendo. Isso é muito importante. Se o seu estudo não estiver rendendo e você não perceber, você vai gastar tempo e ninguém quer isso. Então, agora, vamos lá. Como? Essa é a parte mais legal da aula. Pares de tríades, para você tirar o som de um modo, você pode fazer isso de diversas formas. É a forma mais prática. Alguns dirão mais fácil, mas eu diria simplesmente a forma mais eficiente de você conseguir extrair o som de um modo através de um par de tríades, é você pegar duas tríades consecutivas, certo? Então, se eu pegar duas tríades maiores consecutivas, onde a primeira tríade vai ser a tríade do tom, por exemplo, em lá maior. E eu pegar lá maior e si, nesse caso maior, eu vou estar delineando o modo lídio. Por quê? Você tem lá maior, tônica de si quinta. E aqui você vai ter segunda, quarta aumentada e sexta. Também pode ser usada no modo mixolídio. Por quê? Porque a sétima do lá não está sendo tocada. Então, fica ambíguo. Eu posso fazer... Ou... Certo? Eu posso usar qualquer uma dessas duas sétimas e vai funcionar. Então, vamos lá. Como você vai estudar o par de tríades? Primeiro, você tem que aprender a tocar eles de uma forma livre no braço, para você não ter que se preocupar com... Ah, cadê o lá? Cadê o si? Cadê qualquer coisa? E esse método que eu vou passar serve para qualquer tipo de combinação de tríades. Seja uma tríade maior, uma menor, uma menor, uma maior, duas maiores, duas menores, uma aumentada. Por exemplo, se eu for fazer isso aqui... É o mesmo método. O que eu fiz? Aí é uma tríade aumentada. Partindo da quarta aumentada, certo? Isso aqui é para o modo lead dominante. Mas, enfim... A escolha das tríades é uma coisa que eu não vou abordar tanto hoje. É uma coisa que eu posso falar um pouco mais em outro vídeo. Então, se você quiser que eu fale de como escolher esses palhos de tríades, comenta aí ou faz a pergunta. Se tiver algum modo específico que você está estudando, se você quer saber quais tríades você pode usar, já deixa aí nos comentários também. Mas, enfim, vamos lá. Como que você vai encontrar essas tríades? Todo mundo aqui no canal sabe, né? Todos têm me acompanhado há alguns meses já. Sabe que eu gosto do meu método de oitava. Eu acho que é uma maneira super eficiente de você ver o braço da guitarra. Eu acho que é muito mais conveniente do que o cajete. Você demora muito menos para conseguir colocar alguma coisa na mão. E é com isso que a gente vai trabalhar hoje, certo? Então, é o seguinte. O meu método da oitava, eu basicamente estou visualizando, né? Originalmente, a escala apenas em uma oitava. E você tem três shapes de tocar uma oitava de cada escala. Se eu estou tocando lá maior... Esse é o shape da frente. Por quê? Porque aqui está a sua oitava. E todas as notas estão para frente da nota mais grave. Você pode ver o shape do meio. Por quê? Porque aí você vai ter nota para trás e nota para frente. Então, a tônica está no meio. E você tem o shape de trás. Porque todas as notas da escala estarão atrás da tônica. Ou seja, de trás, do meio e da frente. Bem simples. Enfim. Com esses três shapes, eu consigo tocar a mesma escala em qualquer lugar do braço. Sem ter que aprender cinco shapes do cardíaco, certo? Só você aprender três shapes e aprender a tocar ele aqui. 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 Pronto. Toquei a mesma escala no braço todo. Se eu fizer isso com os outros dois shapes, acabou. Zerei o braço. Você pode fazer a mesma coisa com tríades, tá? Certo? Mesma coisa. Shape da frente. Shape do meio. E shape de trás. Agora, a gente vai fazer isso com o par de tríades. E isso funciona, de novo, em qualquer lugar do braço. A gente quer conectar a tríade 1 para a tríade 2 com o menor movimento possível da última nota da primeira para a primeira nota da segunda. O que isso quer dizer? Eu vou terminar a tríade, nesse caso, na quinta. Que eu estou escolhendo começar do Lá. Se eu começasse da terça, eu ia acabar na tônica, certo? Mas, enfim. A gente está aqui. A nota mais próxima desse Mi, o Mi, é a quinta do Lá, certo? A nota mais próxima do Mi, que faz parte da tríade de Si Maior, vai ser Ré sustenido, certo? Porque a gente está... A gente está tocando Lá maior e Si Maior, não é Si menor, como no modo Jônio. A gente está fazendo aqui uma menção ao modo Lídio ou Lídio dominante. Enfim, modo Lídio, quarta aumentada, certo? Quarta aumentada está aqui. Das notas do Si, a gente tem Si, Ré sustenido e Fá sustenido. O Mi está mais próximo do Ré sustenido, por quê? O Si está uma quarta, abaixo, né? E o Fá sustenido está um tom inteiro na frente, acima. Então, a nota mais próxima é meio tom para baixo, que é o Ré sustenido. Então, o que a gente vai fazer? Vai tocar o Lá aqui, e aí vai meio tom para trás, e vai tocar a tríade de Si. Pronto. Terça, quinta e tônica. Ou seja, 1, 3, 5, 3, 5, 1. E esse vai ser o nosso padrão, certo? Então, o que você vai fazer agora? Antes de você começar a fazer isso tudo, você tem que saber tocar as inversões de uma tríade no braço, certo? Seja em um jogo de cordas ou em uma posição. O que eu quero dizer? Para cada inversão, você pode tocar das três formas, né? Então, isso convém você aprender antes. Esse tipo de coisa, você pega bem rapidinho, assim. É um estudo que você tem que ter feito antes. E se você não fez, também, já aproveita para pegar agora, não tem problema. Isso aqui vai te ajudar também a lembrar. E quanto mais você fizer, mais vai ficar fácil para você fazer com outras qualidades de tríades depois. Então, se você demorar um pouco para pegar com duas tríades maiores, quando você for colocar uma tríade menor aí no meio, vai ser um pouco mais fácil. Você não vai demorar ao mesmo tempo para pegar com o Fimimim. Vai ficar mais fácil. Beleza? Então, vamos lá. Lá maior. Agora o Si maior. Pronto. Essas são as seis notas na sequência que a gente vai tocar. Agora, o que você faz? Você aprende a tocar isso no shape do meio. Certo? Isso aqui. Aqui é o negócio que o Asato adora fazer. Aqui, ó. Isso aqui, ó. Terça, quinta e tônica. Então, você faz aqui. Aqui. Certo? E aí, o que pode ser mais chatinho, o de trás. Certo? O que você tem que saber? Sempre saiba quais são as notas que você está tocando, né? Tônica, terça e quinta. Terça, quinta e tônica. Então, aí você vai estudar essa combinação, né? Você pega esses três shapes e estuda eles começando de cada corda do braço da guitarra. Não faz os três de uma vez. Pega só um, passa em todas as cordas e depois faz ele voltando. Ou seja, o que a gente vai fazer? Aqui, ó. Tem que lembrar sempre que você envolver a corda Si no negócio, o shape muda um pouco. Aqui, ele é assim. Certo? Você tem essas duas notas aqui. Na mesma casa. Quando você for pra começar na corda Ré. Você vai ter isso aqui, ó. Essa é a diferença de uma casa. Por quê? Porque a corda Si tem afinação diferente. A gente já sabe disso. E aí, você vai aqui pra última corda, né? Lembra sempre que como a gente vai passar por todos os formatos, procura não mudar o shape, a não ser que seja absolutamente necessário. O que eu quero dizer com isso? Se eu for fazer aqui em cima, pode ser mais fácil eu fazer isso aqui, ó. Certo? Que vem desse shape aqui. Ao invés de fazer isso aqui. Só que vindo pra frente, né? Fazendo aqui da terça pra quinta. Pra frente é o que a gente tem feito. A gente tem feito sempre desse jeito. A gente tem feito sempre desse jeito. Então, se você começar a mudar, aí vai confundir sua cabeça, certo? Então, tenta sempre fazer exatamente a mesma coisa. Comecei em cordas diferentes. É uma coisa que eu não sei se eu já falei em outro vídeo, mas é uma coisa que eu gosto de falar com os meus alunos. Quando você vai estudar alguma coisa, tenha apenas uma variável, certo? Se você vai estudar par de triades e você tá fazendo algum exercício que tenha uma variação, o resto não pode mudar. Senão, vai confundir sua cabeça, certo? Então, vamos lá. Agora você faz voltando. O que você vai fazer? Certo? Então, você tem que fazer subindo e descendo. Aí você tem que achar o si. Cadê o si? Tá aqui. Então, o próximo si que a gente vai pegar é esse aqui. Cadê o si? Tá aqui. Cadê o si? Tá aqui. Então, você tem que saber tocar isso aqui. Por quê? Isso vai te ensinar a visualizar o par de triades começando da segunda, voltando pra primeira. Porque nem sempre você vai visualizar isso fazendo. Certo? Subindo. Você pode querer visualizar? Por exemplo, né? Você pode querer tocar voltando. Então, você tem que estudar. Tudo que você vai tocar, você tem que ter estudado antes. Senão, provavelmente, vai dar errado. Certo? Então, vamos lá. De novo. Encontra o si. Encontra o si. O que que tá acontecendo? Eu tô vendo aqui. Tônica, quinta, terça. Aí, depois, quinta, terça e tônica. Certo? E aí, você vai fazer isso pros dois outros shapes. O que que você pode fazer também? Você pode sempre tentar resolver na tônica, né? Só pra te dar aquela referência. A gente tá aqui, né? Nesse tom. Então... Aí, aqui já acabou, né? Aqui não tem mais espaço. Então, aqui eu teria que mudar o shape. Por quê? Porque eu não tenho mais corda. Mas, ainda assim, vale você estudar isso. Por quê? Quando você chegar aqui e você quiser fazer parte de tríade, você tem que saber um jeito. Senão, você vai ficar deficiente. Sacou? Então, faz isso pros três shapes, certo? Você faz isso aqui pro shape de trás também, ó. Aqui, a gente tá fazendo o mesmo formato que a gente fez aqui. Certo? Então, o shape do si tá se repetindo. Só que aí, ó. Aqui eu já cheguei no final. Então, quando eu for fazer aqui... Você tem que saber se virar. Mas não tem problema. Porque é assim que o jogo é, né? Nem tudo vai ser absolutamente perfeito. O que que você vai fazer? Estuda isso. Aí, depois, o resto, você pode ver lá o meu vídeo de como aprender um lick. E você vai ter os passos de como poder implementar isso musicalmente, certo? Hoje eu tô te ensinando aqui como encontrar esses partes de tríades na guitarra e como você pode organizar o seu estudo também com um sistema do o quê, por quê e como, certo? Não, o quê. Para de tríades. Por quê? Você vai ter sua razão. As minhas são. Eu quero ter um vocabulário um pouco mais moderno. Quero aprender a solar de uma forma menos guitarrística, né? Um pouco mais pianística ou mais saxofonística. E como fazer isso aqui? Depois que eu já estudar, e de novo, você não precisa ficar super preocupado em dominar isso tudo antes de você começar a aplicar. Se você já começou a pegar, pô, bicho, já, né? Aí você pode misturar os shapes, ou seja, isso aqui eu fiz da frente. Aqui eu vou fazer o do meio. Então aqui eu já misturei dois shapes. Você já começa a misturar eles e já tenta implementar. Quanto mais rápido você conseguir passar para a fase de implementação, mais rápido você vai conseguir usar isso efetivamente no sem proviso, porque você, um, ainda está pilhado para aprender isso, você não cansou ainda. E dois, você já logo associa esse negócio novo que você está aprendendo como uma coisa musical. Senão, ele vira exercício. Faz uma diferença na sua cabeça, isso faz diferença. Então tenta aplicar o mais rápido possível. E dois, o segundo ponto, você vai conseguir entender onde é que você precisa estudar mais. Então quanto mais rápido você partir para a aplicação, você vai sentir alguma dificuldade, porque é normal, a gente é ser humano. E aí você pega essa dificuldade e você estuda o que acontecer ali, certo? Você fala, porra, aqui, esse shape, pô, a mudança desse shape para aqui. Aí você pega ali, por exemplo, pô, a mudança desse shape aqui, quando ele está no... quando tem essa diferença de cada, isso aqui é difícil para visualizar. Então você já sabe que você tem que estudar esse shape. Então você já pode focar nisso. Estuda bastante, implementa, divirta-se, isso aqui é coisa muito legal, tem mil e uma possibilidades de pares de diretas que você pode usar. Cada uma delas vai te dar um gostinho de um modo diferente e no final, quanto mais você estudar, mais vai ficar fácil você adicionar outras no seu vocabulário depois, beleza? Então é isso, peguem essa dica, estudem bastante, vocês vão sair suando que nem, sei lá, Jesus Molina, tá ligado? Então é isso, se você gostou do vídeo, deixa aí seu comentário, deixa seu like, me conta o que você achou desse formato menos roteirizado. Geralmente, às vezes, eu fico um pouco mais travado, mas hoje eu acho que saiu bem legal, foi divertido fazer esse vídeo. Então é isso, pessoal, estudem bastante, estudem com atenção, com carinho e fiquem ligados, porque sempre tem mais coisa para estudar e o buraco é sempre mais embaixo. Beleza? Até semana que vem. Valeu!